Minha Nossa Senhora, caiu o avião, acabei de passar aí, ele vinha caindo, eu achei, eu tô tremendo, ele veio na direção, eu falei, ele vai dar aqui no chão, minha Nossa Senhora, que nervoso, olha que horror, bom, o piloto não teve chance, tá ligando? Minha Nossa Senhora, que que é isso? Eu tô, porque eu vi ele vindo na nossa direção, que eu achei que ele ia cair aqui, e eu falei, ele vai descer aqui, minha Nossa, já tá chamando, já tá chamando, tá ligando, já foi, Caiu o avião aí, é, um branco, ele veio virando em sentido pra cá, ele ia cair aqui, ele tava vindo nesse sentido, e tuf, certinho aí agora, nesse minuto, Minha Nossa Senhora, que nervoso.